Ei, Luiz! Ei! Olha! Ei! Escuta, você gostaria de gravar? Você gostaria de gravar com nós outros? Sim, sim, como não? Nós tropezo? Vamos, 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 vamos... Por céus e mares eu andei Vi um poeta e vi um rei Na esperança de saber o que é o amor Ninguém sabia me dizer E eu já queria até morrer Quando um velhinho com uma flor assim falou O amor é o carinho É o espinho que não se vê em cada flor É a vida quando Chega sangrando aberta em pétalas de amor O amor é o carinho E um poeta e vi um rei É o espinho que não se vê em cada flor Ninguém sabia me dizer E eu já queria até morrer Quando um velhinho com uma flor assim falou O amor é o carinho É o espinho que não se vê em cada flor É a vida quando Chega sangrando aberta em pétalas de amor Vai, 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 vai É o espinho que não se vê em cada flor É o espinho que não se vê em cada flor É o espinho que não se vê em cada flor É o espinho que não se vê em cada flor É o espinho que não se vê em cada flor É o espinho que não se vê em cada flor É o espinho que não se vê em cada flor